Boa tarde, nova edição do programa Conecta que você acompanha aqui pela TVA ou pelos canais de comunicação da Assembleia Legislativa, pelo nosso canal do YouTube e rede social. Hoje, quarta-feira, dia 29 de setembro, diversas informações do Legislativo Estadual ao vivo aqui para você. Hoje teve a reunião da Comissão de Finanças, apresentação na Comissão de Saúde e também uma entrega do Governo do Estado ao presidente da Assembleia Legislativa, deputado Mauro de Nadal, que a gente já fala daqui a pouquinho. Mas nós vamos iniciar o programa de hoje com a presença do deputado estadual José Milton Schaeffer, que é líder do Governo na Assembleia Legislativa e que hoje vai presidir aí um ato solene, uma homenagem ao SEASA, que está completando 45 anos de instituição, é isso, né deputado? Obrigada pela sua presença. Obrigado, uma boa tarde a todos. Realmente é um ato com o objetivo de marcar aí os 45 anos das centrais de abastecimento de Santa Catarina, uma instituição muito ligada, que aproxima a pessoa que está em casa, o consumidor, nesse momento está almoçando e também o produtor que está lá na sua comunidade fazendo o plantio. O SEASA cria uma sinergia positiva que traz mais renda para o agricultor e produto de qualidade para o consumidor no momento que ele quer. Então são, aliás, que precisa. São 45 anos, hoje um grande número de famílias de produtores interagem diariamente nas madrugadas com o SEASA e toda a estrutura de abastecimento de Hortifurte Grangeiro de Santa Catarina passa por essa instituição. Haverá homenagem para pessoas ligadas ao SEASA, a entidade em si, como que vai ser esse ato, deputado? Sim, a instituição será homenageada, mas também será prestado reconhecimento, né, desde agricultores até ex-presidentes do SEASA que colaboraram com a estrutura ao longo dessa caminhada, que fizeram dela uma das estruturas que movimenta hoje na área de Hortifurte Grangeiro, no sul do Brasil, uma das principais. Deputado, esse ato vai acontecer hoje por volta das sete da noite e também será transmitido aqui pelo canal do YouTube e pela TVA. E outro assunto que hoje ocupou o destaque aqui na manhã da Assembleia Legislativa foi a entrega do texto, né, da Lei Orçamentária Anual pelo secretário da Fazenda do Estado, Paulo Eli, e também o secretário da Casa Civil, Heron Giordani, ao presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, o deputado Mauro de Nadal, do MDB. O senhor, como líder, né, do governo aqui na Assembleia Legislativa, que participou também deste evento, vê nesse ato e em todos os outros que antecederam esse ultimamente, digamos aqui na Assembleia Legislativa, uma aproximação, um diálogo maior entre governo do Estado e Assembleia? Sem dúvida nenhuma. A manhã de hoje foi uma manhã muito rica, né, em termos de entendimento e também pela entrada na casa aqui da Lei Orçamentária Anual, que é uma das principais leis que nós vamos votar esse ano aqui no Parlamento. Marcada a evolução dos últimos anos, em que o governo tem dialogado com o Parlamento na construção dos principais projetos de lei, explicando hoje o secretário Paulo Eli, trouxe novas informações, inclusive de novidades que teremos no orçamento do ano que vem, e nós entendemos de que este caminho construído pelo Parlamento, construído pelo governo, tem trazido bons frutos para a sociedade. A entrega, a forma como foi elaborado o atual orçamento, debatendo anteriormente, transforma ele numa peça de gestão. No passado, o orçamento era algo muito distante daquilo que acontecia durante o ano. E, através desse diálogo, a cada ano, o orçamento tem sido aperfeiçoado e a peça que vai ser votada esse ano, ela se transformou mais num instrumento de gestão do que um orçamento propriamente dito, com ações desde a área social até do desenvolvimento econômico e todas as necessidades do Estado de Santa Catarina. Mas temos que cumprimentar aqui o secretário Eron Giordani, o secretário Paulo Eli e a equipe da Fazenda, bem como também o grupo de parlamentares que acompanha, nas comissões, a tramitação desse projeto. Acho que o diálogo é a marca, que vem sendo construída entre o Parlamento e o Governo do Estado. Tá certo, deputado. Muito obrigada pela sua presença. O Marcelo vai falar um pouco mais sobre a apresentação da LOA. Volte ao programa Conecta sempre que desejar. Eu que agradeço. Quero aqui reforçar o convite, Sônia, para hoje, às 19 horas, nos acompanhar. Essa homenagem feita ao CEAS, através do presidente Gilmar Jacobovski, que estará aqui, prestando um reconhecimento. É um... Para os agricultores familiares de Santa Catarina, também para o setor de supermercadistas que utilizam diariamente o CEASA e, principalmente, a todos nós, consumidores, né? Do café da manhã, do almoço e da janta, ali tem papel da agricultura familiar e do CEASA de Santa Catarina, que entra nas nossas casas através dos hortifruti-grangeiros. Muito obrigado pela oportunidade. Tenham todos uma ótima tarde. Nós conversamos com o deputado estadual José Milton Schaefer, que é líder do governo na Assembleia Legislativa e que hoje presta essa homenagem aqui, por meio do Parlamento catarinense, ao aniversário do CEASA. Marcelo, a gente estava conversando com o deputado sobre esse diálogo entre a Assembleia e o Governo do Estado. Hoje, a entrega desta peça para o orçamento, para quem está em casa entender qual a importância deste documento, qual a importância do que está descrito ali, como mesmo disse o deputado, como uma peça até de gestão, do Estado de Santa Catarina? São dois pontos que a gente pode destacar, Suelen. Um é que essa é uma formalidade, vamos dizer assim. O Executivo tem que mandar até 30 de setembro o projeto da lei orçamentária anual, que é o que o Estado vai ter para gastar no ano que vem, até 30 de setembro, porque a Assembleia tem a obrigação de aprovar essa lei, esse projeto de lei, até o encerramento do seu recesso, aliás, o início do seu recesso, por volta de 17, 18 de dezembro. O que a gente pode destacar também nesse projeto desse ano é de que há uma expectativa de superávit, algo que não acontece há pelo menos três anos. Ou seja, o Estado está trabalhando com a projeção de que vai arrecadar mais do que vai gastar. E com isso, está provendo aí uma série de ações. Ações, além daqueles investimentos em infraestrutura, dinheiro que vai para obra em rodovia federal, dinheiro que também deve ser aplicado em obras em rodovias estaduais, existe um programa que o Estado pretende lançar voltado à moradia popular, habitações populares, chamado SC mais moradia. Além da concessão de bolsas de apoio para os estudantes do ensino médio. A gente lembra que hoje existem bolsas de estudo para quem está nas universidades comunitárias, as faculdades que estão espalhadas pelo Estado. E ensino superior, né, Marcelo? Isso, ensino superior. O ensino médio vai ser beneficiado com um projeto que deve vir ainda aqui para a Assembleia, no qual o governo pretende oferecer um apoio econômico para que esses alunos que eventualmente tiveram que sair da escola para ajudar a família em função da pandemia, em função até inclusive da interrupção das aulas presenciais, para que esses alunos retornem, recebam esse apoio e continuem com seus estudos. É um projeto que o Estado pretende implantar, o projeto vai chegar ainda aqui em breve aqui na Assembleia. E só para a gente falar em números, né, a expectativa é de uma receita de 37 bilhões de reais. O que isso representa? No projeto da LDO, que foi aquele que foi discutido no primeiro semestre, que é quando o governo manda um esboço do orçamento, a expectativa era de algo em torno de 34 bilhões e meio. Então, nesse período já aumentou. E já é maior do que o do ano passado, quando estava aí na casa, aliás, desse ano, melhor dizendo, do orçamento desse ano, que foi um pouco superior à previsão a 30 bilhões de reais. Marcelo, mas isso se deve a um otimismo do governo, na sua opinião, ou realmente o cenário é positivo no sentido desse aumento aí do primeiro semestre para o segundo de 3 bilhões de reais? É, o governo trabalha com base em estudos da sua arrecadação e o que ele vem notando é que a sua arrecadação vem aumentando nos últimos meses. Principalmente ICMS e isso tem uma explicação. O preço, por exemplo, vamos citar um caso aqui dos combustíveis. O preço dos combustíveis subiu. Embora o Estado não tenha aumentado a alíquota do ICMS, como o preço, a base de cálculo aumentou, a arrecadação do Estado logicamente aumenta. Mas não é só isso. Existe também uma perspectiva muito positiva por parte do setor público com relação à recuperação da economia. O turismo deve ter um incremento considerável no fim desse ano, no começo do ano que vem, que é quando a gente tem a temporada, o auge da temporada de verão. Sem a Covid ou, na verdade, com a Covid, mas de forma muito mais suave, mais sutil por conta da vacinação, né, Marcelo? Exatamente. E outras perspectivas. É claro que o governo trabalha também com a necessidade de investir em áreas consideradas essenciais. Existem alguns impactos, por exemplo, que devem vir aí maiores, como o salário novo, a remuneração mínima dos professores, esse reajuste que deve ser concedido aos servidores da segurança pública, sejam policiais militares, bombeiros e também policiais civis e integrantes do IGP. Mas a gente precisa também fazer um contraponto aqui, que é até que ponto esse crescimento pode ser impactado por essa possibilidade de economia forçada de energia, né? Não se fala em racionamento, em função da crise hídrica, de que forma isso vai impactar. Mas, no momento, as perspectivas são muito positivas e é isso que o Estado apresenta nesse projeto de lei que foi entregue hoje, que é o orçamento do ano que vem. Essa entrega aconteceu na presidência da Assembleia Legislativa, o deputado Mauro de Nadal, do MDB, presidente da Assembleia, recebeu o documento que passa a tramitar aqui na Assembleia. E hoje pela manhã nós também tivemos a reunião da Comissão de Finanças e Tributação, regimentalmente ela já acontece às quartas-feiras pela manhã e teve um projeto que fala sobre a questão da entrega, né? Do fast food, do delivery. O deputado Volney Weber apresentou um projeto, uma proposta para dar mais qualidade na questão sanitária dessas entregas. Esse projeto foi aprovado, mas teve votos contrários, né Marcelo? Suelen, esse projeto é do deputado Volney Weber, como você disse, e o objetivo dele é criar uma espécie de protocolo sanitário para a entrega de alimentos. Quando você pede uma pizza, você pede uma refeição na sua casa, o delivery, o famoso delivery. É, o delivery, né? Que a gente liga, pede... O objetivo do deputado é fazer com que os entregadores, os motoboys, aqueles que vão até a sua casa entregar essa alimentação, que eles tenham todos os equipamentos de proteção individual necessário para garantir não só a segurança deles, mas também do alimento que está sendo transportado. Esse projeto foi apresentado no auge da Covid, com o intuito de fazer com que esses entregadores não tivessem que arcar com o ônus, por exemplo, de usar máscara, de ter que usar uma luva, alguma coisa assim. Luva, álcool gel. E o projeto está caminhando, como você disse, recebeu três votos contrários, deputado Bruno Souza, deputado Sargento Lima e deputado G.C. Lopes. Mas o projeto segue para a Comissão de Economia e Tecnologia e também para análise de outra comissão, que é a Comissão de Trabalho. Venceu mais uma etapa, é um projeto que visa principalmente a proteção individual, não só do entregador, mas também da segurança sanitária do alimento que vai ser entregue. Eu ouvi um trechinho do voto do deputado Bruno Souza do Novo e ele fala que ele votou contrário porque essa regra seria aplicada aos estabelecimentos, digamos assim, aos restaurantes e que a maioria deles não tem empregados e entregadores. Na verdade, os entregadores são terceirizados. E aí teria uma nova discussão. De qualquer forma, como disse o Marcelo, o projeto foi aprovado e segue em tramitação da forma que ele foi apresentado, né Marcelo? Mas esse ponto que o deputado Bruno Souza apontou é interessante. É interessante, sim. Porque hoje a maior parte da entrega de alimentação, como a gente pede por aplicativo, é por aqueles nomes conhecidos, a gente não precisa dizer aqui, né? É, o iFood, Uber Eats, Rappi, enfim, tem vários, Rappi, tem vários aplicativos. O deputado, o projeto em si, ele joga responsabilidade no estabelecimento que fornece a comida e não em quem vai fazer a entrega. Então, realmente é uma discussão interessante essa que o deputado Bruno Souza propôs. Além da Comissão de Finanças e também da entrega feita pelo governo do Estado do documento do Orçamento Anual de 2022, nós tivemos a reunião da Comissão de Saúde. E essa reunião, como o Marcelo explicou ontem, exige que a Secretaria de Estado de Saúde faça uma apresentação de tudo o que ocorreu, de tudo o que gastou, de tudo o que comprou nos últimos quatro meses. Mas a reunião de hoje foi além disso, né? Foi além das contas, da prestação de contas. Outros temas, como as cirurgias eletivas, foram discutidos na reunião de hoje, né, Marcelo? Existe o interesse do governo em retomar essas cirurgias. Isso, inclusive, também consta na Lei Orçamentária Anual, que foi o projeto da Lei Orçamentária Anual, que foi encaminhado, que acabamos de falar aqui, no sentido de acabar com essa... Acabar não, pelo menos diminuir essa fila de aproximadamente 100 mil cirurgias eletivas. As cirurgias eletivas, para quem não sabe, é aquela que, em tese, não é de urgência. De repente, uma operação de catarata ou um procedimento mais simples, que, se a pessoa não fizer de imediato, não vai comprometer a sua vida, vamos dizer assim, a sua vida não ficaria em risco. Não está em risco. Só que, como aconteceu a pandemia e nós tivemos o uso dos leitos de UTI para as pessoas em tratamento de Covid, e você, quando realiza esses procedimentos, você tem que reservar leitos de UTI, caso haja alguma intercorrência, então tudo parou. Agora está querendo se retomar, mas é um projeto que o Executivo ainda está esmiuçando e, de fato, nós devemos ter novidades mais concretas aí nas próximas semanas. Marcelo, além dessa questão, outras questões foram abordadas ali na Comissão de Saúde, né? Nós tivemos a aprovação de um projeto de lei que cria o Dia da Conscientização sobre a Doença de Fabri, ou Fabri, me desculpem aqui, não sei qual que é. É uma doença que gera AVC, né? Acidente cardiovascular, né? Isso. Dia 28 de abril seria o dia, um projeto do deputado Jair Mioto, aliás, um deputado Ricardo Alba, que teve o deputado Jair Mioto como relator na Comissão de Saúde. Esse projeto, com essa aprovação, já está pronto para ser votado aqui em plenário. E, como disse a Suelen, é uma doença genética considerada rara, que, ligada ao cromossomo X, que pode desencadear quadro Jair Mioto. Gente, a gente vai dar uma paradinha nas informações daqui do plenário e vamos ver o que está acontecendo lá nas redes sociais da Assembleia Legislativa. O Lucas Diniz vai trazer mais informações para a gente. Boa tarde, Lucas. Oi, oi, Marcelo. Oi, Suelen. Olá, pessoal que nos acompanha. Então, o nosso quadro deputado na rede de hoje vai ficar com o deputado Gessé Lopes. O deputado Gessé Lopes, ele prestigia a polícia militar pela uma operação que apreendeu o valor em 10 milhões de reais em drogas sendo produzidas. A operação também ocorreu com o desmanche do laboratório, onde essas drogas estavam sendo produzidas. Então, isso ocorreu entre os municípios de Maruí e Paulo Lopes. Mas, se você quiser mais informações, você pode acompanhar no Instagram do deputado Gessé Lopes, que é arroba deputado Gessé Lopes. Já o nosso destaque vai aí para o dia, o dia da árvore, que foi dia 21 de setembro. Então, foram plantadas árvores aí pelos deputados com a ajuda, fazendo parte de um projeto que é o projeto Pegada Ambiental, que é um projeto aí em cooperação com o sindicato e a Associação dos Servidores da Assembleia Legislativa. Então, se você quer ver, a gente postou aí um vídeo bem bacana, bem legal, do plantio das árvores. É só entrar nas nossas redes sociais. Nosso Instagram, como você já sabe, é arroba Assembleia SC. Por hoje é só. É isso aí. Obrigada, Lucas, pelas informações. E você pode curtir, compartilhar e comentar as postagens do Legislativo Estadual. E ali você pode acompanhar os projetos, as discussões que acontecem na Assembleia Legislativa e que vão impactar aí no dia a dia de todos nós catarinenses. Marcelo, teve mais um projeto analisado na Comissão de Saúde, né? Isso, a gente acabou pulando aqui, esquecendo. Vamos na rede social. Mas resgatamos bem essa questão. O que acontece? O deputado Márcio Machado apresentou um projeto de lei para alterar uma lei que já foi aprovada pela Assembleia que trata da diferenciação da localização de produtos destinados a selíquos, que são aquelas pessoas que têm intolerância ao glúten, às pessoas diabéticas e àquele que tem intolerância à lactose. O que o deputado Márcio Machado quer com esse projeto? Ele quer que essa informação também esteja separada nos cardápios dos bares, restaurantes, lanchonetes e estabelecimentos congêneres. Houve uma discussão durante a reunião da Comissão de Saúde sobre isso. Uma polêmica foi levantada. Porque o deputado Mauro Chisco de Lá, que é o relator da matéria, apresentou um parecer contrário, argumentando que a Abracel, que é a entidade que representa bares, restaurantes, disse que essa imposição, essa obrigatoriedade de explicitar nos cardápios a definição de selí, alimento para selíquo, enfim, para intolerância à lactose e outras situações, que isso causaria um custo maior para os restaurantes, que já estão numa situação delicada em função da pandemia. Muitos ficaram fechados. Teria que ter uma readequação, assim, né? É, é um gasto, um momento que os restaurantes e bares já estão fragilizados do ponto de vista econômico em função das consequências da pandemia. Então, para a situação não chegar num consenso, o deputado Neu de Sareta pediu para analisar o projeto e ele vai ser discutido numa futura reunião da Comissão. Lembrando que o presidente da Comissão de Saúde é o deputado estadual Neu de Sareta, do PT. E a gente vai falar de uma outra comissão agora, mas é uma comissão mista, formada, digamos assim, de forma temporária para analisar uma questão específica, que neste caso se trata dos portos de Santa Catarina, né, Marcelo? E ontem foram definidos os membros, é isso? Isso. O deputado Volney Weber sugeriu a criação dessa comissão com o intuito de analisar os processos de desestatização de dois portos de Santa Catarina, que são hoje administradas pela SCPAR, o porto de Imbituba, no sul, e o porto de São Francisco do Sul, no norte do estado. O que que acontece? O deputado quer saber de que forma, qual vai ser o impacto dessa desestatização, ou seja, de você tirar isso da mão do estado e passar para a iniciativa privada. Como as outras comissões mistas que a Casa já realizou esse ano, uma com relação ao magistério, que já finalizou seus trabalhos, e outra com relação ao plano de cargos e salários da polícia e dos bombeiros militares, aliás, dos policiais e dos bombeiros militares, que está em andamento nesse momento, essa comissão terá 60 dias prorrogáveis por mais de 60 para iniciar os seus trabalhos. Existe uma preocupação dos impactos dessa desestatização, Suelen, para os portos em si, também para a economia dos municípios que dependem muito dessa... São Francisco do Sul, por exemplo, né? E Imbituba é um dos casos mais interessantes, porque a Imbituba tinha um porto muito tímido, vamos dizer assim, e que impulsionou, está impulsionando. Inclusive, uma obra que está sendo realizada ali na BR-285, a Serra da Rocinha, aquela pavimentação, existe uma expectativa que aquilo seja uma nova rota para o escoamento de produção para o porto de Imbituba. Além, é claro, da pavimentação do restante da Serra do Corvo Branco, ali entre Urubici e Grão-Pará, esses novos caminhos tendem a dar um incremento ainda maior no trabalho do porto de Imbituba. Por isso, a realização dessa comissão, para saber se compensa ou não fazer a desestatização, manter do jeito que está ou passar para a iniciativa privada. E as informações do andamento dessas discussões da comissão mista, você acompanha no site da Assembleia, alesc.sc.gov.br e, como a gente já falou, nas nossas redes sociais, basta seguir lá, arroba Assembleia SC. E, daqui a pouquinho, a gente percebe que já há uma movimentação aqui no plenário da Assembleia Legislativa, inicia a sessão desta quarta-feira. E a gente tem alguns projetos, né, Marcela? Até um deles, a gente falou ontem aqui no Conecta, que é a questão dos brinquedos adaptados, né? Isso. O deputado Ricardo Alba adiantou para a gente que seria ontem ou hoje, entrou hoje o projeto. É o projeto que trata da disponibilização por parte de áreas de lazer, públicas ou privadas, de brinquedos adaptados para crianças com deficiência, projeto do deputado Ricardo Alba, e um outro projeto que trata do uso do nome afetivo de crianças e adolescentes sob guarda provisória concedida em processo de adoção. É um projeto da deputada Paulinha, que recebeu uma emenda modificativa do deputado Sergento Lima, no qual, ao uso desse nome, tem que obedecer o que estiver, o sexo biológico da criança... Estiveram lá no certidão de nascimento dessa criança que estiver em processo de adoção. Marcelo, nós tivemos algumas discussões também na Comissão de Economia hoje, né? Comissão de Economia que vai realizar uma audiência pública... Pública? A respeito da situação daquela lagoa de esgoto, não é bem de esgoto, ela é uma lagoa de... quando o esgoto é tratado, depois que passa por todo o tratamento, ele é despejado numa lagoa que fica ali na região da Lagoa da Conceição, aqui no centro da ilha de Santa Catarina, em Florianópolis. O deputado Bruno Souza pediu a realização dessa audiência para discutir a situação dessa lagoa, porque, é bom lembrar, nós tivemos um acidente com uma delas, eu não me lembro se foi no fim do ano ou no começo do ano. Foi no começo deste ano, foi um acidente trágico, várias casas foram atingidas, né? Ela transbordou... Transbordou e foi arrastando, assim... A água passou por vários imóveis, infelizmente ninguém morreu, mas tivemos muito dano material. Muitas perdas materiais. Fora o dano ambiental para a lagoa. Então, o deputado quer saber em que situação está, porque existe outra lagoa na região e para ver se realmente as providências estão sendo adotadas para que um assunto, uma tragédia como essa não volte a ocorrer. E, principalmente, como está a assistência, não só às famílias que perderam bens materiais, mas também ao ambiente da lagoa, que foi o ecossistema da lagoa, que foi bem atingido com esse vazamento. Eu estava olhando aqui que alguns projetos também estão em diligência, que é a verificação iloco, digamos assim, das situações, e um deles trata da questão do cartim dora em Santa Catarina, que a deputada Luciane Carminati pede para dar uma verificada sobre a fiscalização dessas pistas, o funcionamento dessas pistas. Então, assuntos que foram discutidos na Comissão de Economia. Hoje, logo mais às sete da noite, a gente tem o ato parlamentar em homenagem aos 45 anos do SEASA aqui em Santa Catarina. A sessão ordinária já deve estar começando e a gente vai encerrando o Conecta de hoje por aqui. Amanhã a gente volta com mais informações no horário da manhã, um pouquinho antes da sessão de quinta-feira. Uma boa tarde para você e até mais!